LUCIVAL DO CEDEIOS LUCIVAL DO CEDEI Pantive minha fé sempre da esperança Como diz o velho ditado que corre ao canto Quantos dias passei embaixo do sol Esperando o peixe pisgar meu anzol Mas eu não parei, minha hora esperei E no belo dia pro céu Quantos dias passei embaixo do sol Esperando o peixe pisgar meu anzol Mas eu não parei, minha hora esperei E no belo dia pro céu eu acordei Sou mais um que lutou e venceu na vida Mais um moleque sonhador, um pai de família Fiz da dificuldade minha inspiração Sempre com Deus na frente, ele no coração E no várias vezes eu chorei O inimigo até tentou, mas eu não fraquejei Pantive minha fé sempre da esperança Como diz o velho ditado que corre ao canto Quantos dias passei embaixo do sol Esperando o peixe pisgar meu anzol Mas eu não parei, minha hora esperei E no belo dia pro céu Quantos dias passei embaixo do sol Esperando o peixe pisgar meu anzol Mas eu não parei, minha hora esperei Mas eu não parei, minha hora esperei E no belo dia pro céu Quantos dias passei embaixo do sol Esperando o peixe pisgar meu anzol Mas eu não parei, minha hora esperei E no belo dia pro céu Quantos dias passei embaixo do sol Esperando o peixe pisgar meu anzol Mas eu não parei, minha hora esperei E no belo dia pro céu Mas eu não parei, minha hora esperei Deus na França Tô no pio de vida louca Tô de muletom e tuca Acabou mil plantão na boca Eu vou pro baile curtir Destino é casinha E salve na novinha Se tromba com o coxinho Eu falo que sou MC O mapeiro Favelado, bem trajado O bolso com o dinheiro Tô fumando óculos Com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tenta pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro De gloqui na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mas o espírito nós é guito Vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinho Eu sou suspeito e que se fuda Brota aqui Bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vê o tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menor que é se revoltado Contra o estado O tipo é passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Na perna pro meu lado E que se fuda Sai do chão E só que os pra É fugar Nos bota De miota Troca as rotas Pra casinha do mar Na zona leste Sempre é nós que tá Eu tô no meio Queita O é fugar Nos bota De miota Troca as rotas Pra casinha do mar Na cachoeira Sempre é nós que tá Minha zona leste É meu que tá Sabara que é Pina Grande E o riapãozinho da cachoeira Da piseira Ramona o bicho O Nubia Não tem vida louca Tô de muletom E tuca Acabo meu planto na boca Vou pro baile curtir Destino é casinha Eu salve nas novinha Se tromba com os coxinhos Falo que sou MC Maluqueiro Favelado Bem trajado E o bolso com dinheiro Tô fumando É com os parceiros Nós é atividade Menor de comunidade Se tentar pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro De glauque na city Jacaré no pito Eu tô levando a vida Desse jeito Mas espírito Nós é gueto Vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci Pros coxinha Que eu sou suspeito E que se foda Brota aqui Bota a cara aqui Vocês não aguentam Tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vê tipo de coisa Que só sabe que é daqui Os menor cresce revoltado Contra o estádio Depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado Seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E quem se foda Sai do chão E solta os pra É fuga Nos bota De miota Troca As rota pra casinha do mal Na zona leste Sempre é nós que toca Eu tô no meio Que tal E o riadãozinho da cachoeira Fica fina grana Fica fina grana Na minha cachoeira Pra todo o Brasil Chama no Brasil Leite Gustavo Alves The best O que é que é que é que é o Brasil Aperta pro meu lado A última vez, vai dar rolê com deixa a bola pra provar o suíço Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e olha o que ela fez Gelou de coco lá no copo, o uísque foi pra mente Só não perde o foco pra ficar Desde quando joga linda assim, inconsequente Sabe mesmo que isso causa em mim, tá consciente Eu só quero te recetando, que cande me olhando Chama o rogo do malandro, que cande me olhando Eu vou te empurrando, vou te empurrando Vem olhar com essa cara pra eu saber Eu quero te recetando, que cande me olhando Chama o rogo do malandro, que cande me olhando Eu vou te empurrando, vou te empurrando Vem olhar com essa cara pra eu saber E ela vai viver igual a última vez Vai dar rolê com deixa a bola pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e olha o que ela fez Gelou de coco lá no copo, o uísque foi pra mente Só não perde o foco pra ficar Desde quando joga linda assim, inconsequente Sabe mesmo que isso causa em mim, tá consciente Eu só quero te recetando, que cande me olhando Chama o rogo do malandro, que cande me olhando Eu vou te empurrando, vou te empurrando Vem olhar com essa cara pra eu saber Eu quero te recetando, que cande me olhando Chama o rogo do malandro, que cande me olhando Eu vou te empurrando, vou te empurrando Vem olhar com essa cara pra eu saber Eu quero te recetando, que cande me olhando Chama o rogo do malandro, que cande me olhando Eu vou te empurrando, vou te empurrando Vem olhar com essa cara pra eu saber se tá gostando Pãozinho da Cachoeira, o braço para dar Atualizei, menino Daquele jeito Repertório novo E pão Pãozinho da Cachoeira, o braço para dar Regen, Gustavo Alves, the best Parado da Cachoeira, o braço para ser Pãozinho da Cachoeira, o braço para dar Salta a guitarrinha mais safada do Brasil Pãozinho da Cachoeira, chama Hoje tem festinha, vamos dar um rolé Liguei meu paredão e eu convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Hoje tem festinha, vamos dar um rolé Liguei meu paredão e eu convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Tem forró, tem piseira Tem curtição, tem de manter Tem coroa, tem nóim Tem as que brinca, as que não brinca Tem forró, tem piseira Tem curtição, tem de manter Tem coroa, tem nóim Tem as que brinca, as que não brinca Bota pressão, bota piseira E o rei pãozinho da Cachoeira Ai meu Deus do céu A medição do paredão Assim Hoje tem festinha, vamos dar um rolé Liguei meu paredão e eu convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Hoje tem festinha, vamos dar um rolé Liguei meu paredão e eu convidei a mulher Sabado, sabado, quero curtir a vida Porra de namorar, menino Tem forró, tem piseira Tem curtição, tem de manter Tem coroa, tem nóim Tem as que brinca, as que não brinca Tem forró, tem piseira Tem curtição, tem de manter Tem coroa, tem nóim Tem as que brinca, as que não brinca Ai meu Deus do céu Tem forró, tem piseira Do rapãozinho da cachoeira Bota a pressão Aumenta o som do paredão Rrrrrrri Piseira Piseira Paredão BG Gustavo Alves The Best Ela é mauva É indecente Ela capricha na sentada da sã de câmera lenta Ela é mauva Não tem dó de mim E quando eu boto nela Ela vai rimando assim Ela é mauva É indecente Ela capricha na sentada da sã de câmera lenta Ela é mauva E não tem dó de mim E quando eu boto nela Ela vai rimando assim Gostou Ai mamãe E a pãozinha E aqui é isso Balaçando, 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 balaçando Bota a piseira Bota a pressão O Giro Carvaco Ela é mauva É indecente Ela capricha na sentada da sã de câmera lenta Ela é mauva E não tem dó de mim E quando eu boto nela Ela vai rimando assim É Ela é mauva É indecente Ela capricha na sentada da sã de câmera lenta Ela é mauva E não tem dó de mim E quando eu boto nela Ela vai rimando assim Beijo O bode a senha Gêmeo da X E japonzinho da Cachoeira Lá, 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 lá Balaçando, balaçando, balaçando Piseiro de paredão B.J. Gustavo Alves, the best I.F.O.S.E Dentro da Evoque Prato B.J. Gustavo Alves, the best Tocando os cobaias, beat, jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete macha E se passa, nós se tromba, nós revoada Tu fazendo story, postando minha rocada Tu se faz de santa, mas eu sei que tá safada Se se faz de santa, dentro da Evoque Prato Tocando os cobaias, beat, jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete macha E se passa, se tromba, vai na revoada Tu fazendo story com a minha glock Me assustei com a sua cabeça De fazia um tempo que eu não te via Mas fica sabendo que tu tá solteira Curtindo a noite até agora Tocando os cobaias, beat, jogando na raça De fazia um tempo que eunajos E aí Num bar, e eu sentado lá, é farra a semana e tira Parece até brincadeira, cinco horas da manhã Eu tô num bar, e eu sentado lá, é farra a semana e tira Parece até brincadeira, eu já peguei um agudinho, uma manguinha, uma vanguela E eu paguei e servia pra ela, já peguei um agudinho, uma manguinha, uma vanguela Paguei e servia pra ela Mas o dia amanhecer, e tudo acontecer, infelizmente acabou a farra E ela me pediu pra lhe deixar em casa, eu disse vai de busão, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não mamãe Vai de busão, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não Vai de busão, vai, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não mamãe Vai de busão, vai, vai, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não Cinco horas da manhã Num bar E eu sentado lá É farra a semana inteira Parece até brincadeira Cinco horas da manhã Eu tô num bar E eu sentado lá É farra a semana inteira Parece até brincadeira Eu já peguei um agudinho, uma manguinha, uma vanguela E eu paguei e servia pra ela Já peguei um agudinho, uma manguela E eu paguei e servia pra ela Mas um dia amanhecer E tudo acontecer Infelizmente acabou a fã E elas me pediram pra ir deixar em casa Eu disse vai de busão, vai, 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 vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não mamãe Vai de busão, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não mamãe Vai de busão, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não mamãe Vai de busão, vai, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não Vai de busão Cinco horas da manhã Eu tô num bar de farma Tomando cachaça Sandoito Forró, pegado menino E respeitado, agora eu passei no trabalho Balançando, balançando Riquitititititim Estourou Eu vi o rapãozinho Outra real de perfumar E muito louco Portando o que ficaram hoje O pai da churro Gustavo Alves The best No pique cachorrão Bebê se vacilar Toma mordida no bundão Vai ser colocadinha Vai ser colocadinha na novinha Safadinha e lá de Toma mordida na novinha Safadinha E que é que é isso? E que é isso? E que é isso? Vai ser colocadinha na novinha Vai ser colocadinha na novinha E que é isso? O rapãozinho da caixa E o rapão dos Paraná E o rapão dos Paraná E o cd Black cd BLEJ Gustavo Alves The best A forma fria que você me respondia Parecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal É que ela tem aquela sentadinha Gostosinha Diferente Você é diferente A pedra é diferente De todas as bocas A sua é outro nível Deitei em outras camas Experiência horrível Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Eu caí Mas se você ligar Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Cai E se quiser A pão se vai de novo Era pra ser ruim E a pão se dá pra ser ruim Bora sim Bora Natanzinho A forma fria que você me respondia Parecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal É que ela tem aquela sentadinha Gostosinha Diferente Você é diferente Até das diferentes E de todas as bocas A sua é outro nível Deitei em outras camas Experiência horrível Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Cai Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Eu caí Mas se você ligar Não é tão simbicadinho A gente não quer É Quem é o Natanzinho O Béjim Gustavo Alves O Béjim 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 Querendo se envolver E aí, bebê, como é que vai ser? Tu tá querendo um love, eu tô querendo se envolver Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria, coração gelado Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria, hein? Cheiros do trajado, cheio dos esquentos Vogo JPZ, sobrenome problema Eu sei que você gosta, isso não é defeito A culpa não é minha, tem nascido Desse jeito Cheiros do trajado, cheio dos esquentos Vogo JPZ, sobrenome problema Eu sei que você gosta, isso não é defeito A culpa não é minha, tem nascido desse jeito Ai, 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 ai Ramonzinho do beat E o Ramonzinho da Cachoeira, meu patrão Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria, hein? Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria, hein? Cheiros do trajado, cheio dos esquentos Vogo JPZ, sobrenome problema Eu sei que você gosta, isso não é defeito A culpa não é minha, tem nascido desse jeito Cheiros do trajado, cheio dos esquentos Vogo JPZ, sobrenome problema Eu sei que você gosta, isso não é defeito A culpa não é minha, tem nascido desse jeito Me chama de putão, que eu sou seu putão Cheiros do trajado, cheio dos esquema Vogo JPZ, sobrenome problema Eu sei que você gosta, isso não é defeito A culpa não é minha, tem nascido desse jeito Eu e o Rafanzi, o bravo dos barcos, chama B.J. Gustavo Alves, the best Quando ela chega a agitar a multidão, toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar, linda gostosinha revolando sem parar Quando ela chega a agitar a multidão, toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar, linda bonitinha revolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela, será que eu tenho chance pra dançar com ela? E a timidez não deixa eu encostar, eu vou chamar a galeguinha pra dançar Chama a patricinha pra dançar, junto com o japão vou revolar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a patricinha pra dançar, chama, chama, junto com o japão vamos dançar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Quando ela chega a agitar a multidão, toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar, linda bonitinha revolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela, será que eu tenho chance pra dançar com ela? A timidez não deixa eu encostar, eu vou chamar a patricinha pra dançar Chama a galeguinha pra dançar, junto com o japão vai revolar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a moreninha pra dançar, chama, 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 junto com o japão vamos dançar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você, menino É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou, me vaciu É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou, me vaciu Fiquei sabendo da sua mania De se apaixonar fácil Só que eu não curto romance Eu tô fora de laço Eu só te largo o aço Depois é tchau, bebê Não, não se apaixona Que tu vai se arrepender Fiquei sabendo da sua mania De se apaixonar fácil Só que eu não curto romance Eu tô fora de laço Eu só te largo o aço Depois é tchau, bebê Não, não se apaixona Que tu vai se arrepender É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou, me vaciu É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou, me vaciu É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou, me vaciu É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou, me vaciu Fiquei sabendo da sua mania de se apaixonar fácil Só que eu não curto romance, eu tô fora de laço Eu só te largo o aço, depois é tchau bebê Não, não se apaixona que tu vai se arrepender Fiquei sabendo da sua mania de se apaixonar fácil Só que eu não curto romance, eu tô fora de laço Eu só te largo o aço, depois é tchau bebê Não, não se apaixona que tu vai se arrepender É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou, é se laçando É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou, é se laçando É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou, é se laçando É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou, se lascou É o vinho de mochado É o vinho de mochado O furacão dos paredões Mais uma vez me pego Pensando em nós dois Momentos que eram infinitos Hoje em dia as foi Fico meio bolado quando penso em ti Pois não valorizou o cara que te quis O tempo passou e você percebeu Que aquele cara que te amava hoje te esqueceu O tempo passou e você percebeu Que aquele cara que te amava hoje te esqueceu Perdeu, perdeu, não valorizou Agora tá aí sofrendo por falta de amor Perdeu, perdeu, não valorizou Agora tá aí sofrendo por falta de amor Perdeu, perdeu, não valorizou Agora tá aí sofrendo por falta de amor Perdeu, perdeu, não valorizou Agora tá aí sofrendo por falta de amor Ricardo Cedes Mais uma vez me pego Pensando em nós dois Momentos que eram infinitos Hoje em dia as foi Fico meio bolado quando penso em ti Pois não valorizou o cara que te quis O tempo passou e você percebeu Que aquele cara que te amava hoje te esqueceu O tempo passou e você percebeu Que aquele cara que te ama hoje te esqueceu Perdeu, perdeu, não valorizou Agora tá aí sofrendo por falta de amor Agora tá aí sofrendo por falta de amor Perdeu, perdeu, não valorizou Sofreu, perdeu, perdeu, não valorizou Agora tá aí sofrendo por falta de amor Estoura meu parceiro DJ Deto Bruninho dos bancos Eu vim debochado Eu vim debochado Furacão dos paredões Alô Ricardo Cedes Tantos e eu vim debochado